Desculpe Desculpe Não é fabricar nada Prefiro te fazer pensar do que pular Ir pulando, atuando vazio Sepulcros caiados estão por aí Linhos por fora, podres por dentro Agitação não significa avivamento Do que adianta entreter, agradar Se não houver arrependimento Protesto sim, digo não a religião Protesto sim, mas de Deus sem manipulação Protesto sim, quero o evangelho puro Parem de forjar que é Deus Protesto sim, quero Deus não emoção Pois só assim haverá genuína conversão E o céu enfim dará festa aos redimidos Abram o caminho, não nos impeçam de entrar Desculpe se ainda não te fiz sentir nada Desculpe se a canção não te fez chorar Só cumprou minha missão levando a palavra A fé vem pelo ouvir, não por se arrepiar Sensações, movimentos, modismos Não substitui a ausência de Cristo Queira a verdade que não agrada Mas confronta por dentro Não troque as escrituras por um falso avivamento Prefira buscar mais a Deus, mais o amar Crescer em graça e conhecimento Protesto sim, digo não a religião Protesto sim, mas de Deus sem manipulação Protesto sim, quero o evangelho puro Parem de vender a Deus Protesto sim, quero Deus não emoção Pois só assim haverá genuína conversão E o céu enfim dará festa aos redimidos Abram o caminho, não nos impeçam Eu digo sim, sim pra Deus e ao show não Adore sim ao Criador e a criatura não E a igreja enfim dará glória a quem é devido Seja Deus o centro e o homem Se põe em seu lugar Jesus é suficiente